Meus amigos, hoje é sábado, bom final de semana a todos. Raimundo dos Ônibus, o vereador Raimundo dos Ônibus está conosco. E ele pede saneamento básico para o Parque das Nações. Vamos ouvir os detalhes desse pedido feito pelo vereador Raimundo dos Ônibus. Bom dia a todos nesta casa. Vou depender aqui do meu requerimento, 1825, saneamento básico da rua Estados Unidos, México, Coreia, Argentina, Assunção, São Miguel, São Domingo, Uruguai, Paraguai, no bairro Parque das Nações, nesse município. E também requerimento 1826, saneamento básico das ruas França, Avenida Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Suíça e Inglaterra, no bairro Parque das Nações, nesse município. E também requerimento 1827, saneamento básico também das ruas do canal, Inglaterra, Suíça, Polônia, e Alemanha e Canadá, no bairro Parque das Nações.